Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Clube do Design. Aqui quem fala é Liute Cristian e no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que eu recebi lá no Messenger da página do Clube do Design e foi enviada pela Gabriela Rocha e ela gostaria de saber como fazer para inserir dois números de páginas na mesma folha do InDesign, onde esses números de páginas mostrem tanto a página anterior quanto a página atual, ou seja, a página da esquerda e a página da direita no mesmo local. E é possível fazer isso e eu vou te mostrar como fazer nesse vídeo aqui. E antes de a gente partir para a dica, eu gostaria de colocar aqui duas observações. Muito bacana receber essas dúvidas lá no nosso Messenger. Muito obrigado, Gabriela, por mandar essa dúvida. Isso ajuda a gente a construir conteúdo relacionado a alguns assuntos que a gente não costuma fazer todos os dias. Então, até todo dia a gente precisa fazer esse tipo de projeto. Esse tipo de dúvida me ajuda a pensar e a trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado pela dúvida, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você nem precisa ir no Messenger também, tá? Você que está assistindo esse vídeo. Você pode comentar aqui embaixo, nesse vídeo aqui que eu sempre leio todos os comentários. Todo dia eu estou dando comentário. Então, você pode perguntar aqui. E se a sua dúvida for legal assim, né? E eu não tiver vídeo ainda aqui no canal, eu vou fazer vídeo aqui sim, com certeza. E a segunda observação, antes de ir para a dica, é que eu gostaria de te convidar a conhecer o meu curso de InDesign. Acessa aí o nosso site, clube.design, clica aqui no bannerzinho, tá? Se o bannerzinho estiver diferente ou o site estiver diferente, não tem problema. O link também está aqui na descrição para você acessar diretamente e conhecer o meu curso de InDesign. Venha aprender a fazer o InDesign trabalhar para você, tá? Aprenda utilizar o InDesign de maneira criativa, combinando não só as ferramentas do InDesign, aprendendo as ferramentas do InDesign, mas também conceitos de design editorial, design gráfico, criatividade e muito mais. Tudo isso você vai aprender comigo lá no meu curso. O link está aqui na descrição, confere. E um detalhe interessante é que para você que está vendo esse vídeo, tá? Olha, ele está custando isso aqui, tá vendo? Para você que está vendo esse vídeo, eu vou deixar um cupomzinho especial aqui na descrição que vai ficar válido até o dia 30 de abril, tá bom? Até o dia 30 de abril de 2022. Esse cupomzinho aqui embaixo vai ficar disponível para que você possa adquirir o curso com um descontínio especial. Olha, eu vou eliminar essa fração aqui e vou deixar um valorzinho bem mais legal, bem mais em conta para você, tá bom? Vem aprender InDesign de verdade comigo e você vai aprender a construir todo tipo de projeto de design editorial, revistas, livros, currículos, pranchas de arquitetura, álbum de fotografias, ebooks. Vem lá, você vai gostar. Clica aí, você vai gostar. Bom, agora chega de enrolação, vamos lá para o nosso vídeo então. E eu vou deixar aqui um template ali do Adobe Stock, tá? Onde eu tenho aqui algumas páginas só para a gente entender como tudo funciona. E tudo que você precisa, é claro, é entender como funcionam as páginas principais que antigamente eram conhecidas, e eu vou deixar de exemplo. E o que a gente vai fazer aqui é adicionar as informações de numeração de páginas, esse template ele já tem uma numeração, você está vendo? Eu tenho aqui o número 2 e o número 3 aqui embaixo, mas eu vou fazer uma numeração exatamente igual a essa aqui, olha, que a Gabriela Rocha mandou para mim, tá bom? Então a gente vai colocar os dois numerações assim, um do lado do outro, vou até fazer uma firulinha aqui para colocar páginas antes, só para a gente entender como tudo funciona. E tudo que você precisa, é claro, é entender como funcionam as páginas principais, que antigamente eram conhecidas como páginas mestres, e a partir daí você já tem o que você precisa para criar esse tipo de resultado. Você observa aqui, olha, que a partir da página 2, eu tenho aqui o mestre E aplicado a essas duas primeiras páginas, depois eu tenho o mestre D, depois eu volto para o mestre E, e aí eu sigo até o mestre F, então eu tenho aqui 3 principais, que antigamente eram os mestres, D, E e F, e é neles que a gente vai inserir a nossa numeração de página. Esse projetinho aqui está bem organizado, tem camadinhas, tudo, mas você vai conseguir fazer em qualquer projeto. Então entrando aqui, primeiro eu vou começar pela página E, que é que está em primeiro lugar aqui, tá bom? Então eu vou entrar aqui na página E, vou dar dois cliques aqui na página da direita, da esquerda, né? E o que acontece, para você inserir o número de página em um documento no InDesign, basta você adicionar uma caixa de texto, tá bom? Então você coloca uma caixinha de texto, e aí você vem aqui, olha, eu apaguei a informação ali da caixa de texto, tá? Deixa eu sair do modo de visualização, para a gente ver aqui tudo direitinho, tá? Então você tem que adicionar uma caixa de texto, e nessa caixa de texto você vem aqui em tipo, inserir caractere especial, marcadores, e você tem aqui, olha, número da página atual, número da próxima página, número da página anterior, marcador de sessão e número da nota de rodapé. Parece que é meio intuitivo, né? Basta colocar o número da página atual e o número da página anterior no mesmo bloquinho de texto que vai funcionar, né? Infelizmente não é assim que funciona, na verdade é um pouco contra-intuitivo a maneira com que você precisa configurar as caixinhas de texto para o InDesign colocar tudo no mesmo lugar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou apagar tudo que está aqui embaixo, porque eu quero fazer tudo do zero, tá? Na página da esquerda, a gente vai adicionar uma caixa de texto, olha, eu vou adicionar uma caixinha de texto aqui, e eu vou colocar um textinho onde? Vou colocar assim, páginas, cadê meu texto? Ah, acho que eu estou com um estilo de, é, estou com um estilo aqui aplicado, pronto. Então, deixa eu voltar aqui para os estilos normais. Então a gente vai colocar assim, ó, páginas 1 e 2. Então, é essa informação que eu gostaria que aparecesse. Páginas 1 e 2, você pode colocar aqui, separar pelo tracinho, igual está lá, páginas 1 e 2, não faz diferença, tá bom? Só que aqui é que mora o problema, o InDesign, ele não permite que você exiba os dois números na mesma caixa de texto, se vocês não tomaram cuidado antes. Então eu vou deixar esse bloquinho aqui, ó, na verdade ele vai ficar aqui na página da direita, né? Então o que eu poderia fazer aqui? Eu vou aumentar aqui a caixa de texto, então eu venho aqui, olha, seleciono aqui o número 1, venho aqui em tipo, inserir caractere especial, marcadores, número da página anterior. Ele vai inserir ali o código de marcação do mestre E, da página principal aí. Aí eu venho aqui em tipo, inserir caractere especial, marcadores, página atual, ele insere o mesmo código, tá? E aí quando eu entro aqui na página do documento, você observa que não deu certo, fica página 33. Não, não é isso que eu quero, eu quero página 23. Justamente aqui que mora a questão da contraintuição, o que que é contraintuitiva? Para que isso funcione, para que os marcadores de página anterior e página atual funcionem, você precisa dividir essa caixa de texto em duas, sendo que a primeira parte da caixa de texto precisa estar na página anterior e a segunda parte da caixa de texto precisa estar na página atual, que é onde você vai exibir os números. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia dessa caixa de texto, tá? Vou apagar aqui a informação que está dentro dessa caixa, prontinho, apaguei, ela vai ficar em branco e o que que eu vou fazer? Eu vou conectar essas duas caixas fazendo o texto encadeia, o texto encadeado que a gente chama, encadeado, ou fazer o texto fluir, como você preferir. É só selecionar a caixinha de texto aqui, clico aqui na saída, que é esse quadradinho do meio, dá um clique nele, o InDesign vai habilitar a opção para eu fazer o texto fluir e eu vou clicar na segunda caixinha, vai aparecer o link ali, tá vendo? Cliquei nela, agora essas duas caixas estão conectadas. Se eu clicar aqui em Exibir, Extras e mostrar aqui a opção, mostrar encadeamento de texto, quando eu selecionar essas caixas ele vai mostrar essa linha, indicando que essas duas caixas estão conectadas. Eu até recomendo que você trabalhe com encadeamento habilitado porque ajuda bastante. E o que que você vai fazer? Você vai quebrar a primeira caixa de texto para que esse texto pule para a próxima caixa. Exatamente isso. Então, com essa caixa selecionada, vou colocar o console para piscar no começo do texto e eu vim aqui, olha, em Tipo, Inserir Quebra e vou colocar uma quebra de quadro. Tanto faz ser de coluna ou de quadro, não importa. Eu vou colocar de quadro para ela pular ali para o outro lado e pronto. Olha, o que acontece? Apenas inserir uma quebra. Isso faz com que o meu texto automaticamente pule para a caixinha posterior. Se você preferir, você pode simplesmente pressionar o Enter do teclado numérico, se o seu teclado for aquele completão que tem o tecladinho com os números, tá? Aperta o Enter do teclado numérico que dá na mesma, ele vai lá para o lado, tá? Mas por via das dúvidas, vamos inserir a quebra de quadro aqui do mesmo jeito. Pronto! É só isso que você precisa fazer, é só esse cuidado que você precisa tomar. Fazer o texto fluir de uma caixa de texto que saia da página anterior. E aí quando você inserir a página anterior e a página atual, vai funcionar, olha só. Vou pressionar o ESC, sair aqui da edição, vou entrar aqui na letra E, prontinho. Agora funcionou, olha. Páginas 2 e 3. Aqui, olha, na próxima 6 e 7, tá aqui embaixo. Aqui na próxima 12 e 13, tá aqui embaixo. Você vê até que esse projeto tá mal projetado, tem texto fora das margens, mas vamos lá. Ok, mas eu quero ele na vertical ali, giradinho. Dá para fazer? Dá! Vamos entrar aqui no mestre E de novo, na página principal E. Essa caixinha eu deixo como está, não preciso mexer nela. Essa aqui eu vou girar, olha, vou selecionar aqui, vou girar segurando SHIFT. Pronto! Para ela vir aqui em ângulos de 15, 45 graus, né? Posicionar aqui onde eu quero e resolvido o problema. Agora eu tenho números de páginas na vertical aqui, páginas 6 e 7. Você pode colocar o E ou a barrinha, enfim, você pode colocar o jeito que você quiser, tá? Ok, Lilith, como é que eu replico isso para os demais mestres, para o D e para o F, por exemplo? É só você entrar aqui no E, você pega aqui no E. Eu vou colocar só no F porque o D, se eu não me engano, é um mestre de capa, né? Ele é utilizado para as páginas onde não tem número de página. Então, eu vou pegar aqui, olha só, eu vou entrar aqui no Mestre E, o Mestre E, né? Página principal E. Copio os dois bloquinhos de texto, do CTRL C, e aí eu entro aqui no Mestre F, na página direita, posso selecionar aqui, né? Vou até apagar aqui, ó, as informações que estão aqui embaixo. E aí eu venho aqui em editar, colar, ou colar no local, na verdade, colar no local para ela ficar na mesma posição. Pronto! Feito isso, olha só, você percebe que ele já atualizou automaticamente, olha, o código para F, não é mais E, agora é F. Feito isso, todas as páginas que receberam o principal F, agora vão ter o mesmo esquema. E olha aí o resultado. Eu tenho, então, página 10 e 11, páginas 12 e 13, páginas 14 e 15, páginas 16 e 17, e assim sucessivamente. Problema resolvido. Aí você me pergunta, ah, Liute, mas lá no exemplo da Gabriela Rocha, tem aqui as páginas e tem também o título do capítulo. Como é que eu faço para colocar esse titulozinho aqui do lado? Aí eu vou te recomendar para você ver o meu vídeo sobre variáveis de texto, que eu já mostrei como é que faz para inserir esse título nas páginas. Vou deixar linkado aqui embaixo. Então, se você quiser aprender como inserir esse título junto, é só ver o meu vídeo de variáveis de texto. Link aí na descrição, tá bom? Então, viu como era mais simples do que parecia? É um pouco contra-intuitivo, porque tem que colocar uma caixa de texto aqui atrás, mas resolve. A gente consegue fazer sem problema nenhum, tá bom? Só deixar a caixinha de texto lá e aí você tem aí essa numeração com dois números na mesma folha. Eu espero que você tenha gostado da dica. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.